Yo, Zalunitas! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu não sei se você viu, essa semana rolou uma treta muito grande com um jogador de voleibol chamado Maurício de Souza. Não, Maurício Souza. Não confundir com Maurício de Souza, tá? Que Maurício de Souza é o criador da turma da Mônica. Ele não tem nada a ver com esse maluco, não tem nada a ver com as coisas que esse maluco disse. Bom, basicamente, um jogador de voleibol escreveu umas paradas lá no Instagram dele, né? Falou o seguinte, sobre o Superman ser bissexual, não sei se vocês viram, né? A imagem do Superman beijando na boca um garoto. E esse cara falou assim, pegou essa imagem e falou, é, vai acreditar que é só um desenho, vai mesmo nessa, vai, é só um desenho. Aí vocês vão ver aonde a gente vai parar. Como se estivesse falando, né? É assim que começa, vai destruindo os valores da família, destruindo aqui no Superman e daqui a pouco vão estragar, vão colocar ideologia de gênero na escola. E aí muita gente começou a criticar muito a atitude dele de ter dito isso, ao ponto de que o cara tomou um processo, tomou um processo não, né? O cara foi demitido do trabalho dele. E só comentando que aqui no Brasil isso já é crime, né? Já foi criminalizado esse tipo de discurso homofóbico. E aí o cara, ele falou uma merda no Instagram e ele foi demitido da equipe que ele jogava. Muita gente começou a criticar, né, a atitude da equipe, falando que a equipe demitiu o cara, que ele não deveria demitir, coisa do tipo. E basicamente, né, a gente aqui vai pra três caminhos diferentes. O primeiro caminho é, será que foi justo o que aconteceu com ele? O segundo caminho é, por que o Superman virou bissexual? E o terceiro caminho é, por que esse cara ganhou milhões de seguidores? Porque é isso que aconteceu. O cara escreveu o bagulho, foi demitido e agora ele tem 2 bilhões de seguidores no Instagram. Ele tinha só 50 mil e agora ele tem 2 bilhões. E muita gente tá politizando essa situação e eu acho importante vocês tomarem muito cuidado com narrativas e coisas do tipo. Porque a galera da direita do Brasil atualmente, eles vivem de criar narrativa o tempo inteiro. Então, eles sempre tão inflando os números deles, eles sempre tão, tipo, fazendo força. Sabe, tipo, um passarinho que segura, assim, o ar pra ficar com o peito bem grande. Então, é mais ou menos isso que a direita brasileira virou. E quando esse cara falou esse negócio, ele pegou e tocou num ponto muito sensível que a direita fica... De a direita, não sei se é justo falar que é a direita, viu? Porque eu sempre comento com vocês que, tipo, existem pessoas que têm pensamentos políticos no Brasil e existem pessoas que não têm pensamentos políticos e elas só querem poder e elas querem utilizar-se de qualquer meio pra chegar no poder. E é justamente o que esses caras têm nesse momento. Essas pessoas que estão no YouTube fazendo milhões de visualizações com conteúdo mentiroso, com fake news. Essas pessoas que estão no Twitter ganhando milhões de seguidores com fake news, bots e coisas do tipo, inflando números. Essas pessoas, elas vivem de criar narrativas pra ganhar dinheiro e pra ganhar like. E elas ganham muita grana, infelizmente. E elas têm muito poder, como é o caso, né, de muitos aí que acabaram entrando pro governo por causa dos hypes que eles acabaram gerando nas redes sociais. Então eles não defendem essas coisas que vocês estão falando tanto, sabe? Eles não defendem ser contra a corrupção, muito pelo contrário. Um exemplo de situação onde a gente viu o governo... O governo não, a gente viu... É, de forma, o governo, né? A gente viu o Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares que são mais juntos do governo, né, do governo Bolsonaro sendo completamente hipócritas. Foi quando eles pegaram e triplicaram o valor do negócio lá, do fundão eleitoral. Sendo que, tipo, todo mundo era contra o fundão eleitoral, todo mundo falava contra, coisa do tipo. Bolsonaro falava que ia vetar. E os caras foram lá e votaram pra ser três vezes. E quando eles votaram, eles falaram que eles tinham votado contra. Eles falavam na rede social, Nós somos contra o aumento do fundão, porque isso é corrupção, não sei o quê. E aí quando você foi ver as votos das pessoas, deles, né, dos bolsonaristas, é tudo sim, sim, aumenta aí pra três vezes o valor. O bagulho subiu... Já era um absurdo, né? Dois bilhões de reais. Imagina quantas famílias a gente não poderia aumentar com dois bilhões de reais, né? Aumentar a família... Aumentar não, né? Tipo, alimentar. E aí os caras vão e votam pra subir pra seis bilhões. Tipo, qual é o sentido desse aumento, né? E nas redes sociais, não. A gente é totalmente contra, mas lá ela tá cinzinho. E é óbvio que os caras aumentaram isso pro Bolsonaro pegar e vetar depois e ficar como... Tipo, não, eu sou contra esse aumento, eu vou vetar, tá? Aqui os caras vão botar três vezes, então eu vou botar o dobro só. Tipo, é óbvio que isso é uma enganação completa. Não sei como as pessoas podem ser tão inocentes ao ponto de olhar pro governo Bolsonaro e falar que ele tá fazendo algo certo, que ele luta pela família. Na verdade ele luta pela família, pela família dele. Vamos ser sinceros, né, Clá? O que é interessante pra ele é a família. Não tem nada a ver vocês aí que ficam defendendo os direitos, blá, 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 blá. E, como eu disse, aqui tem muito criador de conteúdo que ganha dinheiro falando bem do Bolsonaro. Que os caras, eles não vão falar mal do Bolsonaro. Eles podem nem acreditar no Bolsonaro, eles estão nem aí. Eles só acreditam em uma coisa, que é dinheiro. Dinheiro no bolso, e é isso que importa. E vocês, inocentes, vocês otários aí, dando dinheiro pra esses caras duas vezes. Porque você dá dinheiro através das views e dá dinheiro também através de imposto. Porque muitos deles recebem grana do governo. Como foi o caso dos escândalos que aconteceu com o cara que tava nos Estados Unidos, que até mesmo foi preso, né? Ou pelo menos teve um mandato de prisão, que muita gente agora tá dizendo que é censura. Meu Deus do céu, é cada coisa absurda, né? E aí, obviamente, né? Os caras viram nesse tal de Maurício Souza aí, um cara que defende os ideais deles. Então, o que eles fizeram? Pegaram todos os canhões de alcance que eles têm, que são muitos, né? Porque os caras, às vezes, têm muito alcance na internet. Encheram, estufaram o peitinho deles de passarinho e miraram pra esse maluco. Então, todos os números que ele ganhou... Muita gente vai falar, não, porque realmente o povo concorda com isso. Porque o povo está com o Maurício Souza, 2 milhões de seguidores no Instagram. E aí, quantos desses seguidores a gente sabe que é real? Não sei dizer. Talvez, boa parte deles sejam falsos. São números que foram inflados, porque todos os bolsonaristas começaram a mirar nesse cara e falar pra todo mundo seguir ele, saca? E lá no Twitter, por exemplo, a maior parte dos bolsonaristas, eles têm 50 mil contas e eles têm um negócio lá de SDU, sei lá o que, segue de volta, né? E, mano, é um bagulho muito sinistro, né? Tipo, se você for entrar um pouco, você vai entender como funciona, como eles manipulam as redes sociais. É a mesma coisa que o cara pegou e viu a oportunidade de pegar e falar que o povo está com esse cara e deram números pra ele. E aí, qualquer pessoa que está passando, que é leiga, vai falar, nossa, o cara ganhou 2 milhões de inscritos. Então, realmente, o cara tem um pensamento escroto e as pessoas têm pensamento escroto. O Brasil tem pensamento escroto. Todo mundo pensa dessa forma. Todo mundo é pró-família. Quando, na verdade, não tem nada a ver. Tipo, família, pra mim, é um grupo de pessoas que se cuida. E, tipo, por que uma família tem que ser um homem, uma mulher e três crianças? Por que não pode ser dois homens e duas crianças, entendeu? Por que não pode ser duas mulheres e duas crianças? Inclusive, existe uma hipocrisia muito grande nessa questão de ser homofóbico, sabe? Por quê? Porque tem pessoas que são homofóbicas, mas elas não são homofóbicas de verdade, entre aspas. Sabe por quê? Porque elas replicam esse discurso, que nem o Maurício de Souza, mas aí elas estão vendo lá duas mulheres lésbicas juntas e reclamam do Clark Kent que teve um filho, e o filho dele virou bissexual, mas não reclamam, por exemplo, da Era Venenosa com a Harley Quinn, que tiveram beijos também, coisas do tipo. Então, eu acho interessante isso. Por que só homem não pode se beijar? Porque esse homossexualismo, pra essas pessoas, é só isso, né? Tipo, mulher pode beijar mulher tranquilamente, mas homem não pode beijar homem, homem é proibido. Não entendo isso, sabe? Não entendo essa hipocrisia das pessoas de apoiar um e ser contra o outro, sabe? Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa. E essas pessoas que indefendem a família ficam falando isso o tempo inteiro. E eu sempre comento, né? Tipo, mano, o pior tipo de pessoa é aquela que é fiscal da vida dos outros, sabe? Tipo, se a outra pessoa quer, tipo, ah, não sei, mano, o que a pessoa pode querer fazer, mas qualquer coisa que alguém decida fazer, essa pessoa tem que ter liberdade pra escolher o caminho que ela quer e fazer o que ela quiser, e ninguém tem que ficar julgando ela por ter decidido isso, entendeu? Ah, você tem que ser julgado porque você é gordo, Dak, porque gordo é feio, porque gordo não sei o quê. Como assim, mano? Tipo, eu tenho que ser julgado por causa do que eu sou? Se eu fosse homossexual, eu teria que ser julgado por isso? Se eu fosse... Não faz sentido. Vocês conseguem ver? Tipo, eu não consigo entrar na minha cabeça. O que leva uma pessoa a pegar e falar que, tipo, uma pessoa é inferior ou que essa pessoa não pode fazer algo, sendo que isso que a pessoa tá fazendo não afeta ninguém além dela mesma, sabe? Tipo, o que eu faço aqui dentro de casa afeta a mim mesmo. E, inclusive, isso é outra hipocrisia dos bolsonaristas e dessa galera de direita conservadora, dita conservadora, porque eles não promovem nada das coisas que eles dizem, saca? Em casa eles pensam uma coisa completamente diferente e fora eles dizem, não, porque família ou sei o quê, mas em casa eles não cuidam da sua própria família, em casa eles não tão nem aí pra nada, falam de bons costumes, mas não tem... Eu já fui muito pra igreja, né? Uma das coisas que eu sempre falo aqui é que eu quase fui padre e o que mais tinha na igreja era a pessoa que ia na igreja pra, entre aspas, limpar os seus pecados, mas era horrível por trás, entendeu? Era uma pessoa que era adulta, era uma pessoa que tratava mal as outras pessoas, que era racista e muitas outras coisas piores, né? Então é complicado, tem muitas pessoas escrotas no mundo, isso é verdade, mas não quero que vocês pensem que por que o cara ganhou 2 milhões de seguidores, tipo, tem várias pessoas escrotas e as pessoas escrotas venceram. Na verdade não, é que infelizmente tem esse grupo de bolsonaristas que não defende nada, mas que eles miram os seus canhões de visualização pra cima de coisas pra pegar e passar a narrativa deles, que é essa, de que, não, nós somos a maioria, a maioria é conservadora, a maioria é tipo assim, na verdade não, a maioria não é conservadora, tá longe disso, a maior parte do povo é progressista hoje em dia, e aí que entra a questão de por que o Clark, não, o Clark não foi o Clark, foi o filho do Clark, né? Que aí entra outra questão, né? As pessoas estão falando, ah, o Superman virou gay, meu Deus, estragaram o Superman. Não, é o filho do Superman que tá ali e ele é bissexual. O que que tem? Deixa o filho do Superman beijar uma outra pessoa, meu irmão. Você não se importou quando a Era Venenosa beijou a Harley Quinn, por que que você vai se importar agora que o filho do Superman tá beijando um outro cara? Não faz diferença nenhuma. Sendo que é só um personagem também, né? Pelo amor de Deus, só um desenhinho. E aí, ah, Deus, tá estragando os valores da família, meu Deus do céu. Mas por que que eles colocaram esse personagem? Você tem que pensar que, tipo assim, novamente vamos pro Zeitgeist, né? Zeitgeist é o espírito do tempo. Hoje em dia a gente tá progressista, meu irmão. Hoje em dia a maioria é progressista. A juventude é progressista. Então, tipo, a juventude compra, a juventude vende. Então os caras eles vão lá e vão pensar. Vamos botar aqui um personagem que vai vender pro público. Um personagem que é referente aos valores que a sociedade tem hoje em dia. Antigamente era sociedade bem conservadora. Dos últimos 40 anos foi bem conservadora. Mas agora, de 2010 pra cá, a gente tá tendo gerações e mais gerações progressistas. E o progressista tá avançando ao ponto de que tá desconstruindo todas essas coisas que o pessoal tinha antigamente. E isso é uma coisa normal. De épocas em épocas a gente tem essa desconstrução. Que nem a gente tá passando agora. Politicamente correto é um exemplo disso. Aí você vai falar que existe uma conspiração. Não acho que existe uma conspiração. Você tem o YouTube, você tem o Facebook, você tem todas as redes sociais grandes sendo progressistas. Por quê? Porque elas refletem a maior parte das pessoas que estão nelas, entendeu? E as pessoas, elas são progressistas hoje em dia. Ah, mas eu acho que o mundo é conservador. Os conservadores estão sendo oprimidos. Você sendo conservador, você pode abrir uma rede social. O que aconteceu com as redes sociais conservadoras? Elas não faliram porque não teve muita gente entrando? Que coisa, né? Será que é porque não tem conservadores o suficiente? Ou será que é porque as pessoas mudaram o ponto de vista? E eu não tô aqui pra criticar o conservadorismo como uma ideologia. Porque eu acho que, eu tento pensar que, tipo assim, as pessoas que defendem essas coisas escrotas, elas não são conservadoras. Tipo, esses caras que estão no governo, eles não são conservadores. Eles são conservadores do poder deles, do dinheiro deles. Eles se importam e manipulam as pessoas com isso. Então, talvez eu não conheça muito o conservadorismo ao ponto de entender qual é o sentido das coisas que vocês discutem, sabe? Ou qual é os argumentos que vocês trazem. Mas a maior parte das vezes são argumentos muito bobos, argumentos muito infantis. argumentos muito imbecis. Como foi o caso, por exemplo, do caso da Angry Boda, que é uma personagem da mitologia nórdica, que é uma giganta azul, que foi representada como uma mulher de etnia africana no jogo do God of War novo. Por quê? Porque vai ter um vínculo do God of War com a mitologia egípcia, umas paradas assim. Então, eles quiseram colocar um personagem ali. E o próprio Kratos também é um personagem negro. E aí, poxa, o pessoal, nossa, estragaram aqui a personagem porque ela é nórdica e ela não é branca dos olhos azuis e loures. Sendo que ela era uma giganta azul, né? Mas tudo bem. E eu acho engraçado isso porque esses argumentos são muito infantis, são muito imaturos, são muito bobos, são muito mimimi. E vindo justamente das pessoas que reclamam do mimim o tempo inteiro, mas eles são os piores, cara. E agora a gente tá vendo essa situação aí, tipo, o cara, ele escreveu uma merda. E isso foi politizado de uma forma que saiu completamente fora do controle. A gente nem sabe qual era o real objetivo dele dizer aquilo, entendeu? E aí muita gente vai perguntar, você acha que foi válido o que aconteceu? Você acha que ele deveria ter sido demitido mesmo? Eu acho que a gente deveria ter ouvido mais, sabe? Pra saber o que ele quer dizer com isso, sabe? A gente precisa saber o que o cara tem ali. Quais as ideias que ele tá querendo compactuar? O que ele tá pensando? Eu acho que só uma postagem no Instagram não é o suficiente. Foi uma postagem escruta pra caralho. Aquilo que ele falou foi uma merda gigantesca, assim como a merda que esses bolsonaristas espalham nas redes sociais e politizam e ganham dinheiro em cima de ódio o tempo inteiro. Mas no caso desse cara aí, qual foi o objetivo dele em escrever isso, entendeu? Então eu acho que foi muito rápido a resposta e foi muito rápido em ser abraçado por essas pessoas escrutas da sociedade também. Porque, bom, enfim, a gente tem que admitir que existem pessoas ruins e essas pessoas infelizmente têm um canhão de alcance na internet, né? Mas eu acho que com o tempo, né, agora, principalmente agora que a gente tá vendo a realidade desses políticos, eles vão todos cair na próxima eleição. Eu consigo ver boa parte do bolsonarismo sumindo na próxima eleição. Porque não tem como, cara. Como eu disse, os caras eles são mentirosos e isso não tem como você pegar e falar que os caras vão ganhar a eleição. Os caras vão lá e... Mano, o negócio do fundão foi só um dos exemplos que eu dei pra vocês, que foi ridículo. Tem muitos outros exemplos ridículos, sabe? Tipo, muitos outros exemplos. Eles estão atrasando o Brasil em todos os sentidos, né? E a gente tá vivendo crise acima de crise. E até digo pra vocês que o fato da pandemia do Covid ter entrado foi tipo uma nuvem de fumaça pra pegar e, tipo, esconder. Ou pelo menos pra eles culparem que tudo aconteceu de errado e a culpa não foi deles, foi da China ou de outra pessoa. Porque é isso que eles fazem. Eles sempre estão terceirizando a culpa. E falar que o Superman é homossexual é uma terceirização de culpa pra eles também. De falar, não, porque o Brasil está uma merda a culpa do Superman que ficou homossexual ali, beijou uma mulher na boca. Mulher não, beijou um homem na boca, coisa do tipo. E tem pessoas que compram isso. Isso é o pior de tudo, sabe? E é foda, mano. Parece que os caras são flautistas, sabe? E eles vão tocando a flautinha, os ratos vão seguindo eles, né? Mas eu acho que a gente tem um povo legal, a gente tem umas pessoas que têm boas ideias, tem pessoas que estão dispostas a compartilhar boas ideias, né? Eu, por exemplo, eu resolvi abrir o canal do professor pra tentar expor essas ideias, tentar falar de coisas positivas, tentar trazer coisas legais aí pra vocês. Mas, enfim, né? Complicada essa situação, complicada essa treta aí, viu? Bom, enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.